Olha, tem que começar com alguma coisa Então galera, olha eu vou mostrar aqui os nomes Assim, quais são as habilidades de muitos dos personagens Primeiro, não, vocês já conhecem Tem que abaixar o volume, esse é que vocês conhecem Tem que abaixar o volume, esse é que vocês conhecem Agora galera, vamos ler Em primeiro lugar, o nosso personagem Olha, Zerar Visual É o nome deles, Zerar Visual Tem que começar com alguma coisa, é claro Aí temos Mandibulas É o nome do tubarão E aqui, olha Baú, baú ou robô Entenda a guerra e amor, ainda não A abelha, é o nome dela Dóxio, óxio, 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 óxio O amor nunca foi tão suco, né? Capil, essa flecha dói de um jeito não tão bom Abra, abraço, 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 abraçinho E urso que tem pó Abra os morros, derrotar você Galo de fogo Entre no jogo sujo Termo chinês, ceia da ilustração, dragões imperial, poderoso, mítico e ingestoso. Colocou aqui, melhor do que uma bolsa de mão, caçador ilustrado, australiano, fiva, ótimo para chocolate de luta, canguru, ajeita o seu pau, pulo, lembrechando, construir bolsas secas. Para enconder o seu porte de ouro, solverde, bom para dar uma boa sur nos inimigos, não entendi, lagosta vermelha, não é roque, é um roque flobester, guardião da neve, pronto para emboscar. Coelho, confusão, recarregar, cenoura, papai noel, vai dar um soco naquela criança mais ruim de mim. Coelho, peão, adorável, não se meta com ele. Quatro minutos. Reina, não precisa de retrole. Boneco da neve, cara legal, decoração gelada. Diabrete. Diabrete. Que? Olha, diabrete. Não entendi. E galera, retira esse personagem, tá? Olha, galera, tu marca esse personagem, sabe? Porque assim... Sabe por que o nome dele tem que ser tão esquisito? Porque ele é o demão. Olha. Nunca vi menino dele. Hã? Vampiro. Uma Maria. Maria, sangrenta, por favor. Tá, o zumbi. TV demais. O zumbi gosta de ver TV, gostei. Não. Licón. Chapéu, maneiro. Personagem maneiríssimo. Pirata. Tem barco viajar. Rã verde. Simplesmente uma rã verde. Rebelde ninja. Vermelho laranja de moralidade. Do... Do idoso. Não entendi nada. Agora vamos para o chapéu. Cabelo puro. Bônus. Desse resistência ao rumeno. Chapéu azul. Bônus. Ouro caliente. Tá, uma hora depois. É, tô aqui galera. Assim. Então, vou tentar. São três horas. Tá bom. Galera. Mas esse foi o vídeo. Que você quer que eu grave com. Dao. Chosse. Barre. Tem que deixar o like. Só que barre. Eu não sei quando eu vou fazer isso. Eu também não. Desse boca. Claro gente. Foi assim. Tchau. 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 E Google. Você vai a lá. E pesquisa sobre meu canal. Que vai tá lá. Uma descrição. E na conta no Facebook. Emициosa. E vê galera. Que não. E vê lá meu. Vai estar lá no meio. Na minha descrição. O desenho que eu vou vender galera. Por amor de Deus. Vai ser teu상. Foi aí. Galera eu queria esse desenho. Foi meu amigo. Lá na minha escola me deu pra eu vender Vai tá lá na minha descrição No Facebook que meu E assim Vai tá lá no Google Aí vocês compram lá pela internet Me dá um rei Tem que dar pro troco, tá? Aí no Play Store Vê lá a minha conta Que tá aqui Abaixa lá O meu aplicativo Tem que abaixar Vai tá tudo aqui no comentário Não, na descrição Sim Ah galera, e aqui ó, olha Lookpaster, me encontra lá Abaixa Reconhecimento de amizade Pra você saber o nome das pessoas Aí Aí você ativa Ele no Lookpaster, vai aparecer os jogos Que eu jogo, pra você apertar Online Firmition de Fred faz a mesma coisa E Minecraft Vai tá aqui na descrição Tá, mesma coisa Filme Aí galera, tô esperando aqui ó E manda um vídeo pra mim galera Que aqui na descrição vai ter um aplicativo De mandar vídeo pra eu mesmo Não sei E Angústia galera Abaixa isso Que assim Dá pra gente falar todo dia Só pra eu não conhecer E galera Esse foi o vídeo galera Tomara que você abaixe esse aplicativo Que assim Que você tem esse aplicativo O que você vai fazer? Você consegue mandar um vídeo pra internet Sem internet E galera lembrando que eu vou mandar esse vídeo pra internet Não pra YouTube Vou apertar lá O vovó é verdade mesmo Tô gravando pra internet Só que eu tô usando o aplicativo que quando você grava Não aparece o rosto Se aparece o seu rosto Você fica tudo preto Não aparece o rosto Não aparece o rosto Não aparece o rosto Porque aqui você viu O que você quer se compartilhar A mulher Mas vão namorar Na internet A gente vai fazer A Matabela Ainda bem que esse aplicativo Quando mostram o rosto Fica tudo preto Ainda bem Que você mostrasse o rosto Fica tudo preto E até Não saiu Do rosto Que espera No rosto É bom E bem E bem